Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindos para mais um vídeo do Hype Ronald Então rapaziada, estamos aí com GTA Sandris bem insano, muito top Então deixa sua curtida aí para você que não é inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho para você que já é inscrito, deixa sua curtida Hoje estamos aqui com a missão 4, então bora cumprir essa missão agora Bora lá Então rapaziada, essa missão é bem top, eu lembro dela A gente vai ter que resolver a treta lá Acho que não dá para passar por aqui, pensei que dá para passar por aqui Mas não dá Vamos virar aqui Ô policialzinho, policialzinho Não, esses policiales são meio loucos Eles que batem na gente E a gente que paga o pato Mas então rapaziada, não era nessa casa Vou entrar no carro aqui de novo E bora lá para outra rua Já lá na outra rua Então como eu falei, esse GTA é top porque ele é legendado Em português, bem top E vamos ter que matar aquele cara ali Não, 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 não Quase entrei no carro E agora acho que a gente vai ter que invadir o prédio dos bala lá E vamos ter que matar geral Mas é bem difícil porque aqui no mobile Não é que nem no PS2, né Mas bora lá, vamos cumprir essa missão agora Aqui no nosso carro Cara, a gente está numa missão séria agora Está aqui atrás, hein Vamos entrar aqui E como eu falei para vocês, rapaziada Estou pensando em gravar live de GTA aí Os caras estão tretando ali Ah, fiz bater no meu carro Mas não dá nada Bora lá, bora cumprir essa missão agora Puxa, o cara está muito doido aqui Mas então, rapaziada Como eu falei, estou pensando em fazer live aí E essa live vai ser insana Vou achar um aplicativo muito top Para fazer live Vou pegar essa metralhadora aqui A gente vai ter que entrar aqui Vai dar treta agora Boa tarde, seus balas traficantes Os gangsters da Grove chegaram para fuder geral O cara com esse taco aqui, velho Ele é muito chato, velho Ele não para Eu não consigo clicar nesse botão aqui, ó Olha isso, topo Olha isso, velho É muito roubada essa missão Sai, esse gay O cara foca em mim, mano O cara foca em mim, tropa Que raiva, cara Olha isso Pega seu lixo Não O cara estava focando só em mim, mano Tá louco Aqui eu sujei, pô Mas então, rapaziada Cumpri uma missão aí Quase Eita, não pode deixar o policial pegar Fica sair do carro Sai correndo aqui em rapidão, né Pra... Puta Me esbala ali Sai correndo aqui em rapidão Pra missão não fracassar Vou ter que matar esse policial Matei o policial aqui Nem encheu o saco Nem ia dar pra completar a missão Pra Raider A gente tá muito top A base ainda é muito Tipo Os gráficos são melhores do que o PS2 Na minha opinião E tem que ter uns carros Que não tinha no PS2, rapaziada Mas eu acho que a gente cumpriu a quarta missão aí Insano, rapaziada Então é isso, tropa Até a próxima missão aí Cumpri uma quarta missão Obrigado por você ter assistido até aqui Tamo junto Passa lá no meu Insta Arroba Ronald Everson Segue lá Tamo junto Deixa curtido Inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Falou Fui